Galera, hoje a gente vai falar do iOS 16, já tô com ele aqui instalado no meu iPhone, vou falar quando que vai chegar a versão oficial e falar pra vocês o seguinte, a versão beta chamada RC já saiu. O que que é isso, Rodrigo? O que que é uma versão RC? Na verdade é uma versão candidata a oficial de todas as betas, vamos dizer que essa já é oficial, porém com os últimos ajustes. Se ela tiver beleza, não tiver nenhum bug, essa versão vai sair na segunda-feira dia 12, isso se não tiver nenhum problema nessa versão RC. Eu tô usando ela aqui no meu iPhone e não tô vendo nenhum problema, tem aquele visual já diferente aqui do iOS 16, notificação na parte de baixo, tem aqui também essa parte aqui da lua que muita gente tá gostando, vou tirar aqui, ela pega e muda o papel de parede. A gente tem todas as novidades do iOS 16 e um vídeo falando das novidades, eu já vou deixar até linkado aqui na descrição e aqui em cima também pra vocês. Mas galera, presta muita atenção, esse vídeo é muito importante porque eu quero dar algumas dicas sobre se vale a pena atualizar pro iOS 16 assim que ele for lançado ou se não vale a pena. Vamos lá, você aí que gosta de todas as novidades, tá louco pra poder usar esse iOS 16 pra ver como que tá? Se você é desse tipo, talvez eu recomendo até você já instalar a versão beta RC, se você é do tipo muito ansioso, se não se importa de perder um tempinho em atualizando o smartphone e tal. Então, pra você ainda nesse vídeo eu vou contar como colocar essa versão beta. Mas vamos lá, o outro ponto muito importante, e eu acredito que a maioria das pessoas é assim, a pessoa que não se preocupa tanto, tá querendo só que o iPhone dela fique muito bom, né, que continue funcionando tudo sem nenhum bug. Eu recomendo que você não atualize pra versão 16 nem quando chegar oficial. Eu até comentei na live que eu tava fazendo, é o seguinte, geralmente, eu presenciei isso do 13 pro 14 e depois do 14 pro 15. Geralmente, quando a versão chega, por exemplo, vai chegar a 16.0, geralmente essas versões ainda vai ter algum bug, vai ter alguma coisa, e lá pra 16.3, 16.4, é quando o sistema já fica mais redondinho. Porque, até pensa comigo, o que que acontece? Na versão beta, muitas pessoas já estão testando o iOS, no caso, o que é 16, candidata final, muita gente tá testando. Mas imagina comigo, na hora que libera esse iOS oficial pra todo mundo, uma quantidade muito maior de pessoas vai tá usando esse sistema. Então, a quantidade de bugs que vai aparecer vai ser proporcional à quantidade de pessoas que vai tá testando. Quanto mais pessoas testando o sistema, mais chances da gente encontrar algumas falhas. E isso vai sendo corrigido aos poucos, vai aparecer 16.1, 16.2, 16.3. Então, você aí, não quer preocupação, quer manter o celular rodando tudo bem, todos os seus aplicativos sem bugs, espera uma 16.3. É a minha dica. Mas agora, pra você aí, que tá ansioso, querendo muito as novidades do iOS 16, eu vou mostrar pra você como colocar a versão RC. E uma parte importante também de falar pra vocês. Eu tô aqui no iPhone instalado a versão beta RC, que é a última. Ela já é praticamente uma versão oficial. Então, na segunda-feira, se a Apple não encontrar nenhum erro nessa versão RC, ela vai ser a versão oficial. Então, você não vai precisar atualizar novamente pra essa versão oficial. Ela já vai ser a versão oficial aí no seu aparelho. Então, tudo vai depender se essa versão aqui vai precisar de alguma correção ou não pela Apple. Mas, pelo que eu utilizei aqui, tá tudo muito tranquilo. Então, vamos lá. Como que faz pra instalar essa versão beta? Entra nesse site que tá aqui na descrição do vídeo. Você vai rodar aqui, vai vir até na parte aqui de iOS beta. Já tá na versão RC. Você coloca aqui pra instalar o perfil, né? Coloca aqui, install, beleza. E isso tem que ser dentro do Safari. Tem que ser o Safari, viu? Beleza, galera? Aí, depois, você coloca aqui, permitir. Beleza, perfil baixado. Agora, você vai fechar aqui o navegador. Vai voltar pros seus ajustes. Depois, vai aparecer já logo aqui, ó. Perfil baixado. Clica aqui em perfil baixado. Depois, você coloca aqui, instalar. Beleza? Aí, você vai colocar o seu código. Coloquei aqui. Vem aqui em cima. Depois, instalar. Depois, instalar. Beleza. Já tá instalado o perfil. Agora, apareceu aqui pra reiniciar. Pode clicar em agora não. Depois, clica em ok. Agora, você indo lá nas atualizações. Você vai aqui em geral. Depois, vai em atualização de software. Já vai aparecer pra você aqui a versão 16RC. No caso, pra mim aqui, ó. Apareceu 4.78 gigabytes. Igual eu falei. Essa daqui já é a versão oficial. Porém, ela ainda não foi oficializada, né? Se ela tiver beleza. Não tiver nenhum bug nela. Segunda-feira, exatamente essa versão vai chegar pra todo mundo. Porém, se a Apple perceber que precisa melhorar alguma coisa nessa versão, talvez nem na segunda-feira saia a versão oficial. Pode ser que saia uma RC2 pra depois sair oficial baseada nessa RC2. Beleza? Então, se você tá muito ansioso, pode até colocar essa daqui. Mas, de certa forma, eu até não recomendo. Eu acho melhor vocês esperarem até mesmo uma 16.3. Mas, é claro, a gente vai testando aqui no canal. Se a 16.0 não tiver nenhum bug, comigo até o momento não teve nenhum bug. Tá funcionando muito bem aqui no iPhone 13 Pro. Mas, eu vou colocar aqui no XR também pra gente poder já ir testando. E, mais uma vez eu falo, na descrição tá aqui um outro vídeo mostrando as novidades do iOS 16. Recomendo que vocês cliquem. E agora, uma última dica também. Muito importante, mas muito importante mesmo. Se você aí tá querendo fugir de bugs, tá querendo que o seu iPhone fique com a melhor performance possível, o negócio é fazer uma instalação limpa. E como que faz isso? É só resetar o iPhone pra um padrão de fábrica? Não é isso. Pra ele ficar realmente zerado, você vai fazer o seguinte. Baixe o iTunes no seu computador. Lá no iTunes, você faz uma instalação limpa do iOS. E depois que o iOS já tiver instalado limpo no seu smartphone, você não puxa um backup. Lógico que você vai puxar suas fotos, contatos, etc. Mas, os aplicativos, você vai instalando um a um de forma manual aí, a fim de que você não pegue nenhum dado antigo que você já tinha em alguma outra versão do iOS. Isso sim é uma instalação limpa, e a melhor forma de você ter a melhor performance de bateria, melhor performance nos aplicativos, nenhum bug, é a melhor opção pra você aí. Porque dessa forma, os seus aplicativos não vão estar usando nenhum dado antigo que pode estar atrelado a alguma outra versão do iOS, e gerar alguma incompatibilidade ou algum bug. Então, se você tiver com um tempinho aí, tiver com vontade, né? Porque não é um negócio tão fácil. Se você tem muitos aplicativos, pode se tornar um pouco chato de fazer isso. Mas isso sim é uma instalação limpa, e isso vai garantir a melhor performance pro seu iPhone. Galera, então solta o dedão no like aí. Segunda-feira a gente volta com a versão oficial, se tudo der certo, se essa versão RC realmente virar oficial, e a gente vai contar tudo pra vocês. Tô testando aqui, se tiver alguma novidade, algum bug muito louco, eu venho aqui contar pra vocês. Mas que nem falei, até o momento tá muito bom, tá muito melhor do que as versões betas anteriores que eu cheguei a testar.